Música Alô amigos, quem fala aqui é o Hytros e estamos em mais um gameplay de nosso querido canal Madrugatira, Jogatira da Madrugada com isso mesmo The Fucking Shovel Knight Cara, esse aqui é o gameplay, esse aqui é o gameplay de Madrugatira, esse aqui é o gameplay da amizade mano Sabe por que mano? Porque essa série eu vou jogar com o controle que a minha namorada me deu Finalmente eu vou poder jogar Shovel Knight, quero ganhar o controle E cara, esse game, quem me deu foi o Kiliano Lopes, se você não sabe o Kiliano Lopes é do 365 indies E eu sou um dos patronos do canal dele, eu dou doação lá de um dólar por mês pra continuar produzindo vídeos cara E teve um sorteio no canal dele e eu ganhei o Shovel Knight Então eu tô jogando com o controle que a minha namorada deu e jogando o jogo que o Kiliano me deu Puta cara, esse é o gameplay da amizade Cara, Shovel Knight é um game de plataforma muito foda Indie Mano, cara, eu não sei porquê, não vou explicar mano Você já ouviu falar de Shovel Knight Let's play now, motherfucker Yeah, comece Eu sou o guerreiro Que andou pelas montanhas Eu sou o Radinass 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 Caralho, mano, é muito bonito Esse jogo é muito lindo, mano Yes Yes E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, tem muito diamante que eu peguei. Aqui. Caralho, tem dinheiro pra caralho nesse jogo, mano. Oxi, Dragon. Caralho. Otário, 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 otário. Foi muito fácil matar você, seu otário, Dragon idiota. Não era um boss, né? Otário. Toma, cavarinha maldita. Que é você. Opa, mas a cabeça dela caiu também. Nessa cabeça aqui, seu otário. Ninguém gosta de você, cavarinha idiota. Toma, 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 toma. Cara, ele é um jogo rápido, cara. A gente não vai perder muito tempo nele. Será que ele é curto? Eu não sei. Ali, mano, cavar. Dinheiro, 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 dinheiro. Hei. Ah, tem uns aguentos pra quebrar sim, mano. Aqui, dá aqui essa porra. Vamos subir aqui. Yeah. Para fora. É o filho da puta. Slime, maldito. Toma aí, sente o poder da minha... Da minha pá, mano. Por que eu uso uma pá como arma? Ok. Esquerda ou direita? Vou pra cá. Olha aí, inseto idiota. Oh. Toma aí uma pedrinha. Mano. É, cê da puta. Tô morrendo? Não. Tô bem ainda. Tô bem, tô bem, tô bem. Ok. Uma runa. Ok, tem nada aqui. Mas tem tesoura ali na parede, mano. Olha lá na parede o tesourinho. O que serve essa porra? O que é esse que eu peguei? Não sei. Eu não sei o que eu peguei. Ok, tem armadura. Eu tenho a minha arma. Tem armadura. Esse aqui é o quê? Visite o bardo para retornar... Sei lá. Não, não vou usar isso agora, mano. Eu não vou usar isso agora porque eu não sei pra que serve. Ok. Caralho. Ah, mano. Quase caiu no chão, mano. Eu não posso perder esse dinheiro, não, mano. Olha esse insetivo. Voltou. Você tá respawnando o porquê, seu vagabundo. Uhul. Yeah. Desce. Desce. Ai. Toma. Ah, não. Não, perdi o dinheiro. Não, não. Eu tenho que pegar esse dinheiro. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Eu sei que eu consigo. Eu sei que eu consigo pegar aquele dinheiro. Eu sei que eu consigo pegar esse dinheiro. Agora eu consigo mais. Caralho. Perdi o dinheiro. Pega o dinheiro. Oh, gente. Não acredito. Ah, fucking dragon. Ah, não, mano. Eu tenho que pegar o dragon. Eu tenho que ir pular no dragon pra pegar aquele dinheiro. Ah, maldade aí. A vingança é flenta, amontalha. Não, não. Não. Ah, ah, ah. Tá vendo? Eu só gafo quebrava. Deve ficar ligeiro. Não pode perder os ouro, não. Isso. Como assim, mano? Eu não consegui abrir aqui, ó. Tá na frente. Tá na frente. Ah, 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 ah. O franguinho. Eu tô no cu, mano. Como você ousa me acertar? Slime maldito. Eu tô... Eu não... Slime me tô acertando. Caralho, o quê? Davi, 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 dá item. Item. Sai. 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 Cabe essa porra. Tô indo ver os seus treinos. Vai. Mano, ele corre mó animado. Tipo, uhul. Olha pra mim. Eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Eu sou do show, meu night. Oi. Olha o checkpoint. Aqui. Otário. Mano, se eu começar a merda, eu acho que eu ganho dinheiro, mano. Eu acho que eu não chegar no tipo assim, no boss final. Eu chegar no boss, eu volto e quebro tudo. Eu acho que eu não vou gravar fazendo isso, né, mano? Ok. Como é que eu resolvo essa treta? Tô aqui. Caralho, quase que o dragão me pega, mano. Obrigado. Dragão, você me ignora mesmo? Você não tá nem aí se eu tô te batendo. Ok. Ok. Oi, tá essa porra. Ih, mano. Aqui é o caminho continuar ou não? Não sei. Eu acho que eu subi ali, mano. Subi aqui e tá pegando primeiro. Yeah! Ok. Aqui tem tesouro. Ai, que feriu da puta. Caveira, você vagabunda. Caveira, feriu da puta. Ele acertou. Tô tomando um cu, cara. Como você usa? Você tá fazendo isso aqui? Eu nem precisava do dragão. Ih, mano. Ele tem um checkpoint maroto. Cara, eu... Ah, mano! Esse mapa, ele tem bifurcado... Como é que eu tô aqui? Não, 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 não. Tem uma escadinha bem aqui, cara. Otário! Tô meio a pausada na cara, seu vagaboso. Vagaboso. Caralho, eu tô de novo. Mano, eu acho que eu vou seguir o caminho de baixo. Depois de ativar esse caminho reserva aqui. Como aquele caminho era secreto, eu acho que ele é mais da hora, né? A minha mente funciona assim. A secreta era mais da hora. Eu não quero seguir pra aqui, não. Sai daqui! Tchau, dragão! Não, 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 não. Não seja burro. Hahahaha, eu só reti a fedrinha aqui. Aqui, ó, pra cá. Here we go, motherfuckers. Ok, easy. Pra caralho. Ok. A runa, mano! Era uma runa, caralho. Não posso perder a runa. Caralho, mano. Isso aqui não tá muito complicado, não. Caralho, quase que aí, mano. Quase que a mão... A mão do pulo chegou a tremer. Toma aí, otário. Toma aí, ó. Ninguém gosta de você. Você é dragão, cara. Ninguém gosta de dragão. Hehehe! Uou! Tudo aqui? Eu vou matar você? Vai ter dropado mais alguma coisa? Não dropa mais nada. Só dropa uma vez os itens, mano. Será? Não sei. Pode dropar mais, mas tudo bem. Aqui, checkpoint! Let's play! Olha o dragão vindo a milhão! Caralho, filho da puta! Eu não acredito! Eu vou matar ainda, não. Se cego, eu tô me tirando. Aqui, ó. Caralho! Ok, dessa vez eu pego você! Não, caralho! Tem um delay da... Ai, tem um delay... Tem um pouquinho antes. Eu vou morrer pra esse dragão! Maldita, foda-se você! Eu não vou arriscar minha vida. Ah, mano! Será que esse braço me mata? Eu não sei se eu posso cair aqui. Ele é Metroidvania ou é um game de plataforma? Mas eu cair aqui, eu morro. Eu vou tentar te testar. Eu não sei. Eu não sei como funciona. É, eu morro. Eu morro e perco dinheiro pra caralho. Caralho, perco dinheiro pra porra, mano. Vai fora, seu otário. Ninguém gosta de você. Vai fora. Mano, eu tô com um choque aqui já, mano. Oh! Yeah! Eu vou atravessar esse caminho. Oh, fucking new dragon. Vai, caralho! Não joga lá embaixo, não! Não joga o bagulho no inferno, não, filho! É caputo! Jogou os itens tudo fora. Vai dar um arrombado, mano. Oi! Cara, e aí, cara? Tudo bom? A gente pode ser amigo se você quiser. Ah, 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 ah! Se matou, sadinho! Se ele se matou, ele não ia se matar aí, grupo. Mas tudo bem. Aqui! Caraca, idiota! Ele se jogou do montão. Desceu, mano. Idiota! Ok, dá pra quebrar aqui? Agora eu tô nessa de quebrar as coisas, mano. Não, peraí. Pega o item. Caralho, eu vou quebrar tudo essa porra aqui. Oh, 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 oh! Aqui, 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 aqui. Sai daqui, sua lesma nojenta. Tem uma ali escondida, ó! Camuflada, filha da puta! Caralho! A treasure! A treasure of my life! Aqui, seus otários! Será que eu posso subir ali? Ah, de boa! Legal! Ok. Vou matar o dragão só a treasure. Otário! Pra lá ou pra cá, mano? Ou pra cá, fora-se! Caralho, mano, mas... Eu tô quase morrendo direto nesse pulo. Ah, tesourinho! Oi! Give it! Give me power! Give me money! Ok, não tem porra nenhuma aqui. O quê? Uh-oh! Uh-uh-uh-uh-uh! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá aqui, dragão! Tá aqui, seto! Ok, seto de jota! O que é essa expulsão que eu peguei? Dinheiro? Caralho, o dinheiro que eu tenho já, mano! Checkpoint! Yeah! Uh-uh! Vou atravessar esse porra aqui! Oh, shit! Eu sabia que você mostrou sua cara mais cedo ou mais tarde! Seu covarde de Cerulean! Volte! Chove o night! Não tem nada mais que você pode fazer! Sai da frente, cavaleiro negro! Eu não tenho nada a tratar com você! Eu tenho que retornar pra torre do destino! O tempo tirou seus sentidos! Você não vê? Esse vale todo vai ser conquistado pelos encantadores! E a invencível ordem dos quatro cavaleiros vai ficar entre você e a torre! Não importa o que aconteça! Porque ninguém, além dos encantadores, vai passar por mim! Prepare a sua pá! Haha! Você é filho da puta! Caralho, é tipo eu! Otário! Otário, ó! Otário, ó! Tá rindo do que? Eu te acertei, babaca! Oh! 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 Caralho, filho da puta! Ai! Hadouken, não! Quero soltar o Hadouken! Holy shit! Ah, o sangue do boss ali, mano! Tô quase matando ele! Ah! Caralho, eu não quero fazer isso! Aqui! Vou matar, vou matar, vou matar! Putz, que voa! Caralho! Não me dê um hit, seu lixo! Não interessa que você seja seu babaca, a gente não gosta de você! Ah, que cuzão, correu! Um babaca mesmo! Hahaha! Bom pessoal, o nosso gameplay tá extenso demais! Você vai ver até agora porque você gostou! Então que gostei, comenta, favorita, se inscreva no canal se não é inscrito! Bom dia, boa tarde e boa noite! E aí Se inscreva no canal! E aí Legenda Adriana Zanotto